Eu preciso da sua ajuda, eles disseram que só vão descongelar o batatinho se você se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos, então inscreva-se no canal. Hoje estamos aqui pra fazer uma competição de construção com esse carecudo aqui, meu parceirão, só que ele não tá aqui agora e o que que acontece, né pessoal? Vamos trollar ele fazendo umas construções muito boas, né? E eu vou te explicar como que vai funcionar. Basicamente temos um dropper aqui que tem algumas construções, alguns temas pra gente selecionar e o nitrão tem aqui prontinho, prontinho, prontinho as esquemáticos feitas pra gente colocar o monstro aqui. A construção bonitinha feita aqui, olha isso daqui, feitas por builders, né? Por construtores aqui do Minecraft e vai ser muito top porque a gente vai utilizar isso aqui e tem algumas que são ultra, ultra bonitonas, como essa daqui. Olha isso daqui, eu nunca que consegui fazer um negócio desse aqui, é muito difícil e a gente vai usar isso daqui contra o Abizão. Então, é o seguinte, já vai deixando o seu oi pra essa careca do Abizão, que ele fica muito feliz com isso. E é isso, vamos lá então zoar o Abizão. O Abizão, ó, tá sentindo o cheiro? Você tá sentindo o cheiro aqui, ó, do verde, ó? Peidei! Oi, oi? Oi, oi! Como assim? Você peidou, Abizão? Ô, que isso? Não, eu não peidei não, é brincadeira, é pegadinha. Pelo amor de Deus, cara. Ô, Abizão, seguinte, você bate no peito pra falar que você é um bom construtor? Bato! Tem certeza? Bato no meu peito e na minha cabeça. Tem certeza? É, na sua cabeça carecuda, o que aconteceu? Você raspou a cabeça? Botei o cabelo pra lavar. Ah, entendi, então. Então tá bom, então. Então tá legal. Ficou mais bonito assim, Abizão, não vou negar não. Você tá maravilhoso nesse jeito assim. Minha mãe sempre me disse isso, que sobrancelha atrapalha o olho. Sim, 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 sim. É verdade, né? Você raspou até a sobrancelha. Apesar que eu também não tenho sobrancelha, não, mas tudo bem. Tá, Abizão, seguinte, olha só. Vamos aqui hoje jogar uma competição de construção em um tempo bem pequenininho, né? Que no caso, cada batalha vai ter três minutos e temos três... Exatamente. Tá louco? Três minutos é pouca, na verdade. Pouca coisa. É muito pouco, exatamente. Aqui, ó. Que no caso, os temas é boneco de neve, kurama e esqueleto aqui, que a gente vai poder construir hoje. E são temas legais, né? Aqui, ó, boneco de neve, esqueleto e kurama. São temas que são de boas, né? O kurama é um pouquinho difícil, porém o resto é fácil, né? Ah, kurama é aquele lá do One Piece, não é? Do Naruto, tonto. Você é bobo? Boda, é isso, né? Que cacaja. Que cacaja que é? Do Naruto mesmo. Tá. E no caso, o primeiro tema, Abizão, é esqueleto. Bora lá, meu parceirão. Vamos começar. Peraí, eu posso colocar um mob aqui do lado? Não, pode, a vontade. Não, a vontade. Tá bom, então. Pode colocar a vontade. Ó, quando você falar já, eu começo, hein? Não, já tá valendo, já tá valendo. Vai, três, dois, um, tá valendo. Três minutos na tela. E, Abizão, só uma coisa que eu quero dar pra você, né? Que é o seguinte. Vale usar o Reddit, então você pode pegar aí e usar a vontade, tá? Ah, eu não sei. Você não sabe? Eu sei um pouco, sei usar aquele do bloquinho lá, sabe? Meu Deus, ih, mas não, já é o suficiente, já é. Pra mim já é o bastante, eu vou usar só esse também. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aí entrou, meu esqueleto vai ser magrelo. Ah, não, para, não me diga, Abizão. Não me diga que você vai fazer um esqueleto magrelo. Para, para, para. Por que? O senhor não é magrelo? É óbvio que é magrelo, né, Abizão? Porque é claro que é magrelo o negócio, né? Tem que ser magrelo, é um esqueleto, afinal. Eu já vi um esqueleto que não é magrelo, já vi um esqueleto gordo. Um esqueleto grandão, mas ué, a lógica do esqueleto é ele ser um bicho esqueleto. Ele come muito, ele come muito bem, não é? Não, mas, Abizão, spaw no esqueleto no chão. O esqueleto, se ele comer alguma coisa, cai, cai direto, porque não tem onde ele ficar. Ih, é verdade, né? Tem sim, peraí, tem sim, acho que tem sim, na verdade, agora que eu percebi. O quê? Ó, eu tô fazendo a minha aqui agora e... Faltam dois minutos, tá, Abizão? Só pra deixar bem claro. Deu minuto, meu Deus, meu esqueleto tá quase pronto, Nitrão. É, o negócio que é, é rapidão. Não, agora que eu reparei, o esqueleto realmente tem um lugar pra ficar com a vida dele. Ele tem um lugar aqui, ó. Aqui, ó, eu tô mostrando o pessoal aqui, mas... Spaw no esqueleto aí, vem embaixo dele aí, ó. Tem um lugar pra ele ficar aqui, ó. Olha aqui, gente, aqui, ó. Caraca, nunca tinha parado nisso. Era, mas, ó, Nitrão, se meu esqueleto tiver estranho, é porque tem pouco minuto, tá? Não, não, tudo bem, o meu também, ele não tá o melhor dos melhores, assim, né? Deu pra fazer alguma coisa aqui, eu tentei fazer... Bem, eu fiz o meu melhor, tá ligado? Importante, Abizão. Eu fiz, eu tentei fazer o melhor, eu tentei. É, não, não, se não, não, fazer o seu melhor, que dizem, entendeu? Então, é verdade, o que adianta não tentar, né? É, tem que tentar, Abizão. É um tempo pequenininho aqui, mas eu tô... Tô me esforçando também pra fazer o melhor possível aqui, ó. Quanto tempo, Nitrão, quanto tempo? Ah, falta um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, meu Deus, espera, espera. É pouco, é pouco tempo, Abizão. Tô fazendo um casaco aqui. Desafio, desafiazão aqui, desafiozão. Casaco? É, esqueleto não tem... Ih, rapaz. Que esqueleto tem casaco, Abizão, você tá maluco? É, é o esqueleto diferentão, confia. É melhor que os esqueletos de hoje em dia. Mas como assim um esqueleto de casaco? Isso aí não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Nitrão, você vai continuar, Nitrão. 45 segundos, 45 segundos, Abizão. Vai lá. Relaxa, Nitrão, relaxa. Tô fazendo o melhor esqueleto da sua vida. Entendi, tá legal, então. Tá bom, eu tô realmente curioso. Confia em mim, confia em mim, confia em mim. Tô realmente curioso aqui. Tá, o meu tá pronto aqui, Abizão. Já terminei o meu aqui. Faltando 30 segundos, acabei aqui, ó. Fiz a finalização do meu aqui agora. Coloquei aqui, tá bonitinho já o meu aqui, já. Acho que o meu tá quase pronto, hein. Tá pronto? 20 segundos, então. E eu vou pro seu já, então, Abizão. Já vou chegando aqui, ó. Não, não, eu tô de costas, não se preocupe, não. Não tô vendo ainda. Vai. Beleza, então, beleza. 10. Vamos lá, Abizão. Contagem agressiva. 10. Ai, pera, 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 pera. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pausou, pausou. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Ah, nitrão. Olha aqui, olha o esqueleto. Eu quis fazer o esqueleto igual do Minecraft, né? E agora, como tá a Didi, olha aqui. Olha como ele tá, igualzinho. Não, pera. Aí, olha aí agora. Entendeu? Pegando fogo. Pegando fogo. Nossa, de brincadeira. Caraca, foi genial. Mas, pera aí. Genial. Ele não tem o arco? Por que que ele tem? Eu não tenho o que fazer o arco. Não, então tá bom. Ó, eu gostei, Fabizão. Eu achei, assim, bem criativo. Coloca uma nota aí. Igualzinho, não parece o Ender Voyeur. Que legal. Hã? Não parece o Ender Voyeur lá do Boku no Hero? Que legal. Ah, é. Só falta o bigode aqui, ó. Acho que sim. Pra quem conhece o My Hero Academy aí, meu parceiro. É, o bigodinho. Igualzinho, igual... Nossa, Fabizão. Até a gente pensei que era. Ele nem tem esse bigode aí, mas tudo bem. Tá bom. Vamos lá, então. Agora aqui, Fabizão. Bora pro meu aqui. E esse daqui é o meu esqueletoide. Como que você fez isso, Nitrão? Oxi. Não, 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 não. Não, Abizão. Você me zoou. Nitrão. Não tem como fazer isso daí em três minutos. Você sabe, né? Ah, Abizão. Ah, é a Word Kit. Verdade, é a Word Kit. Não, 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 não. Abizão, não, não, não. Olha como é simples fazer isso daqui. Você que foi tonto de não fazer. Você, os Word Kit, não sei. Ó, eu vou te mostrar que é possível, Abizão. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, é só pegar os blocos aqui que eu peguei. Que eu já joguei fora no caso aqui, né? E olha só como é simples. Não, você vai ver aqui. Você vai ficar assim, másbacado aqui com o negócio aqui. Dá uma olhada. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá, após dois. Tá vendo, pode ir, hein? Fica fazendo esse aí, vai, ó. Ó, saca só isso daqui. White, ó. Eu vou fazer aqui pra você. Você vai ficar, vai ficar assim, impressionado com o negócio aqui. É o fofinho, Nitrão, aham. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá, vou pegar um white concrete aqui também aqui. Tô fazendo do zero pra você aqui, hein? Só pra você ter uma ideia aqui. Só pra você ver como é que o negócio aqui... E é uma dica também pro seu próximo, né? Já que você vai fazer o próximo ali agora. E olha esse aqui. Olha aqui. Hum, tá. Preparou? De boa. Tá, essa parte... Eu conto, mas e esse esqueleto aqui, bonitão? Ué? Como assim? Porque a cabeça dele é oca. Como você sabe que a cabeça do... 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 Mas eu ganhei porque ele não tá pegando fogo. Ó, tá de dia porque eu não tá pegando fogo. Como assim? Como assim? Não entendi, Avizão. E aí? Tá pegando... O céu que tá errado, Avizão. O céu que tá pegando fogo por quê? Tá de noite. Quem disse que tá... Quem disse que tá de noite? Quem disse? Tá de noite. Tá de noite. Não, é coisa da sua cabeça, gente. É coisa da sua cabeça. Não, não. Tá de noite. O que você tá falando, né? Tá de noite, Avizão. Tá de noite. Não, tá de dia. Tá de noite. 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 Tá de dia. Tá de dia. Tá de noite. Tá de dia. Tá de dia. Tá de noite, Avizão. Tá tomando. Tá de noite. Tá de dia. Ó, de noite, de noite. Ó, meu Deus. Tá, Avizão, cola aqui. Vamos então pro próximo tema, então, meu parceiro. Nesse aqui, não sei. O pessoal coloca aí nos comentários. Não sei, deixa eu descobrir agora. Qual que é? Boneca de neve. Ah, vamos fazer então um boneco de neve, meu parceiro. Vamos ver qual que vai ser o melhor boneco de neve, aproveitando que tá chegando o Natal, né? Então, é isso aí. Uh, é verdade, meu presente de aniversário, Nitrão. De aniversário. Oh, de Natal. De aniversário. De aniversário? Como assim? Eu não tô entendendo. De Natal. De Natal, de Natal, Bizão. Olha, tirou o seu esqueletê, Bizão? Eu vou deixar ele aqui pra você ver como ele é bonito. Já comecei, já. Vai, pode tá valendo, já. Boneco de neve, boa sorte. Olha, Bizão, o seu presente de Natal, eu vou te mandar então alguma coisa, Bizão. Depois eu vou te mandar uma foto minha, assim, ó. Dando joinha, dando joinha. Sabe o que eu descobri também, Nitrão? O que? O que você descobriu? Quando era Natal, minha mãe, meu pai, na verdade, ele me deu um presente muito legal. O que ele te deu? Ele me deu um cinto e uma saia. Aí eu falei, ah, não entendi. Legal, sim. Pra que um cinto e uma saia? Como é que é? O seu pai te deu um cinto e uma saia? É, ele me deu um cinto e uma saia. Ah, por quê? Aí eu não entendi porque ele me deu um cinto e uma saia. Ah, vai, por que você me deu isso daqui? Aí ele falou, é um cinto muito saia do meu pé. Que coisa mais horrível, velho. Na moral, na moral. Ô, Abizão, o seguinte aqui. Mudando de assunto. Eu tô, esse ano, o Nitrão é o seguinte. Eu já tô quase completando aqui o meu boneco de neve. Faltando dois minutos agora, Abizão. Esse aqui é um pouquinho mais fácil. Não, não, não. Quase completando. Falta os detalhes aqui agora, né? Eu fiz a carcaça dele aqui, a parte da neve. Falta agora decorar aqui porque o boneco de neve tem aquela cenoura na ponta. Nitrão, você sabe que boneco de neve é feito da neve, né? Sim, sim, por quê? Então eu tô fazendo agora com neve. Você tá fazendo com lã, só pode. Não, com neve também. Eu tô fazendo com neve. É só pegar o bloco de neve. Tem um bloco de neve só pra isso. Como que faz aquele bonequinho de neve lá? Como assim? Aquele bonequinho lá do... Igual do Minecraft? Eu tô fazendo um real mesmo, parecido um real. Então, mas continuando aqui a minha conversa, o Nitrão, eu quero esse ano, Abisão, ser full Natal. Eu quero ser, assim, Natalino total, assim. Inclusive, eu vou até comprar uma camiseta, sabe aquela de americano, assim, com umas decorações esquisitas na roupa? Ah, sim, sim, sim. Eu vou comprar. Chama Ugly Sweater, né? Que é um suéter estranho, literalmente. Tipo isso. English? Only English? Ah, o Nitrão aqui é English já. E eu vou comprar um suéter desse e vou fazer muitas coisas de Natal. Inclusive, eu vou até comprar coisas natalinas aqui. É isso. Vai ser muito bom esse negócio aqui. E, Abisão, terminei aqui o meu boneco de neve, faltando 40 segundos. Terminou. Terminei aqui. Terminei aqui. Só tô colocando aqui agora, essas coisas aqui. Só tô colocando os últimos detalhes aqui. Se o meu estiver feio, você não pode falar que tá feio. Se o meu estiver feio, não tá feio, tá? Como assim? É porque eu nunca fiz um bonequinho de neve. Se o seu estiver feio, não pode falar que tá feio. Tá bom. É, porque eu nunca fiz um boneco de neve. Então, eu não sei como que é. Vou falar pra você. Eu já fiz algumas vezes já pra fazer umas decorações pra vídeo de Natal, né? Então, eu sei um pouquinho. Eu tô fazendo o Olaf. O Olaf? Sério? Que legal. Eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô fazendo um boneco de neve aleatória mesmo. Só aleatória mesmo. Já sei. Eu vou fazer o meu. Ih, não vai ter tempo, não. Eu fiz aqui o meu que deu pra fazer. Tá, Abisão. Acabou o tempo, Abisão. Já tô chegando no seu aqui já. Ué. Posso explicar? Ué, você não falou. Ai, eu vou fazer de neve mesmo. Eu sou Abisão. Não, agora eu posso explicar? Posso tentar? Vai, vai lá. Já tá aqui mesmo? Então, como você pode perceber, não tá nevando. Tá um sol. E eu fiz aqui, ó. O meu boneco de neve, só que ele derreteu. É... Ah, eu fiz de lã aqui o Olaf, ó. É... Calma aí. Ah, droga. Não tem o que eu pensei. Não tem chuva. Então... Estetalão. Mas o Olaf não ia derreter também, não? Não, mas daqui é de lã, ó. Ah, entendi. Ele é de lã. Saquei, saquei. Caraca. Foi bom, né? Foi bom, né? Pena que o Olaf derreteu aqui, né? Tá aí, tá aí também. Esse aqui é tipo o Olaf de brinquedo, é isso? De pelúcia? Sim, sim. Ó, caiu até o nariz dele aí, ó. Pega o nariz dele aí, ó. Essa aqui é a sobrancelha dele, só pra saber? Essa aqui? É. Que sensacional. Coloca nos comentários aí. Agora... Não, agora sim. Agora... Nossa, antes tá meia na dúvida. Quem que era? Agora é o Olaf mesmo. Agora eu tenho certeza que é assim, com certeza. É... Pega o nariz, Leonardo, aqui. A visão. Então, tá legal, então. É bacana. Não, é que nota você dá pra... Não, ó. Ó, eu pensei em fazer um de neve, só que, né? Se fosse eu dar uma nota aqui pra você, porque é os inscritos que vai dar nota. Mas eu daria... Ó, de 0 a 10, 1 milhão. 1 milhão, 1 milhão. Ah, eu sei, eu sou bom nisso. Eu sou bom, eu sei. Vem cá, que agora, Biseu, vem para o meu lado aqui agora, o lado da fora do neve. O veículo é derretido. E você? Não, o meu não é derretido. O meu, ele é true da true mesmo, o meu, aqui. Dá uma olhada. Foi o que deu pra fazer aqui no negócio aqui. Neve, como que você fez esse nariz aqui? Oxe, simples. Ué, com essas cabeças aqui, você não sabe mexer cabeça aqui, não? É comando. Eu tô pegando, tá? Aqui, ó. Ué, é só fazer, ó, tonto. Ei. Fazer como? Fazer como? Ué, comando de bloco, você é tonto. Hum, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui dentro. Vocês estão nunca vendo o Billy Bear? É a coisa mais simples de todas. Esse aqui dessa vez. Não, mas eu já... Como que você fez? Como eu fiz o quê? Deixa eu ver um negócio aqui dentro. Esse aqui? Não, eu tô vendo que tem um negócio errado aqui dentro. O que que tem aqui, um negócio errado aqui dentro? Nada. Ô, teu pilantra, tu tá invejoso, hein, Abizão? Não vou te falar. Tá bom, tá bom. Tá melhor que o meu, mas... Você tá invejoso, hein, Abizão? Você tá invejoso, hein? Não é invejoso. Eu tô vendo que tem algo de estranho aqui. O que que tem algo de estranho aqui? Você tá quebrando tudo, teu pilantra? Não, eu tô vendo o que que tinha dentro pra ver se era boneco de neve estar a ponta. Nossa, você... Pô, deu maior trabalho fazer isso aqui, você ficar quebrando, Abizão. E fica com inveja ainda, cara. Ah, na moral, Abizão. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não, 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 não. Você fica ainda me acusando de coisa assim, velho. É que eu sou um pro player da construção. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo aqui. Calma, eu dou nota 2 porque não tá nevando e era pra ele estar derretendo. O que eu tive em mente era melhor que o seu, porque se parar pra pensar, é verdade, tá um solzão aqui, ó. Entendi, Abizão. Entendi, entendi. Aí eu fiz de lã porque tá, não tá nevando, tá um sol, tá um calor. Entendi, entendi, entendi. Ah, Abizão, meu último tema é a Kurama, vai lá pro seu lado lá que eu vou pro meu lado aqui, meu parceiro. Como você sabe que é o Kurama? Como você sabe? Ué? Só tem... Vai pra perto daqui pra ver se é a Kurama mesmo. Só tem 3 temas. Kurama, Kurama. É, Kurama mesmo. Só tem 3 temas, só podia ser Kurama ou é isso? Então, ó, vamos fazer assim, já que eu vou chutar qual que seja a Kurama, eu não sei qual que é. Ué? Aquele bicho ver laranja lá, o laranjão, pô. Ah, o raposo de nove caldas, não é? É, é isso mesmo. Ah, tá, tá, então eu sei qual que é. Ué? Relaxa, Entrão. Ué? Eu só confundi, eu só achei que era outra coisa. Entendi, entendi, tá, tá legal. Pode passar já, Entrão? Não, pode, tá, vamos lá, vamos lá, vai, vamos lá. 3, 2, 1 e tá valendo, 3 minutos. Ih, bobão, já comecei já e tô terminando. Ixi, ih, 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 já comecei já. Que isso, velho? É uma raposa, né? Raposa, 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 raposona aqui. Opa! É... Opa. Opa! Que que é isso? Ah, não, agora... Ah, eu só... Nitrão, olha pra mim. É, Nitrão, olha aqui pra mim. É que o... Nossa, eu usei muita gente aqui agora. Olha aqui pra mim, Nitrão. Que que foi? Nesse... Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Que que foi, caracudo? Fala pra falar. Que que foi? Eu já tava careca de saber disso. Eu sabia que tinha água escondida, Nitrão. Sabe por quê? Não. Nunca, nunca que você ia fazer um desenho daquele. Não, não, não. Ó, Bizão, os outros dava pra fazer de boa. Eu faria de boa. Não dava, não dava, não dava. Então, se eu tivesse pegado no Google, dava. Nossa, e ainda você... Não, e ainda... E ainda você pegou o... O Naruto feio ainda, ó. Parece uma raposa. Mas... Mas é uma raposa, isso aqui. Mas não é ele em forma de raposa? É, ué, é essa daqui. É isso aqui, ué. Como assim? Ah, tá. Tá, ainda bem que eu não fiz, então. Nossa, Nitrão. Não acredito. Não, não. Pera aí, eu vou te explicar uma coisa, Bizão. Eu falei que podia usar o Didite. Algum momento eu falei, não pode pegar a construção da internet pra usar do Nord, Didite? Tá, tá, tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Você percebeu agora que o seu erro? Você percebeu agora? Por isso que eu tô careca, né? Por isso que eu tô careca. Tá careca de saber disso, Bizão. Tá careca de saber disso. Eu sabia, eu já sabia. Eu só tava aqui. E vocês tão careca... Aham, tá bom, tá bom. E vocês tão careca de saber que vocês têm que se inscrever no canal. Então, bora se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos. Cara, eu não esperava que a Kurama fosse tão grande. Eu não sabia, na realidade, né? Mas tudo bem. Ó, que é isso, Bizão? Eu demorei pra construir, hein? Tá, a Kurama tá usando o poder dela. A Kurama dela tá usando o poder, ó. Cara, filantro, véi. Destruindo tudo o negócio. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, já sabe. Deixa seu beijo no like, que é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E é isso. Nunca desista das suas batatas. Tchau, tchau, Bizão. Bye, bye.